É tempo de isolamento social, mas tem muita gente nas ruas comprando presentes. Vou dar uma pesquisada ali agora na lojinha para ver se eu acho alguma coisa bem ponta, né? Porque a situação hoje não dá para a gente gastar muito, né? Estou vendo como que está, o que está aberto, o que tem, o que a gente pode optar. O Dia das Mães é a segunda data mais rentável para o comércio. Mesmo com a pandemia do coronavírus, a Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá estima que 67% da população presenteie. A nossa expectativa é que a gente possa superar esses dias, né? Esse último mês que foi, foram dias terríveis, que jamais imaginávamos vivenciar essa situação. Com portas fechadas, cada dia que passa só aumentando o desemprego. Então são pontos negativos que a gente está com a esperança nesse Dia das Mães de deixá-los um pouco para trás e começarmos a ter uma expectativa mais positiva para a nossa economia. Os comerciantes estão esperançosos com o início de uma retomada e seguindo as restrições sanitárias previstas. A expectativa nossa é que a gente possa, a partir de hoje até sábado, né? Termos alguma melhoria nas vendas. Mas até o momento, o comércio ainda não sentiu aquela venda propriamente dita para o Dia das Mães. É nem comparar, ano passado vendeu muito mais. Mas a gente está retomando devagarinho as vendas. Eu acredito que daqui a um mês aí já começa a entrar no ritmo normal, né? No centro, o movimento já é grande, mas nos shoppings seguem fechados. E essa empresária teve que apostar nas vendas pela internet e entrega na casa das clientes. A gente decidiu fazer o atendimento online aqui na nossa loja do Jardim Universitário. Eu estou aqui no nosso estoque, que é imenso. Olha, a gente tem muita coisa para decoração e presente. E foi da forma que a gente resolveu se reinventar. Estamos fazendo atendimento pelas nossas redes sociais, que graças a Deus tem muita cliente gostando e aderindo dessa forma de atendimento. Então a gente está lá no Instagram, atendendo todos os nossos clientes. Temos três WhatsApps disponíveis para enviar tudo o que o cliente deseja. Em Cuiabá, o comércio está funcionando das 10 horas da manhã até as 16, inclusive aos sábados.